Fala povo do mato, como é que vocês estão? Bruno aqui, rapaz do céu, agora eu ouvi coisa, então Lázaro estava com mais dois, não sei se vocês já chegaram a ver, ele estava com dois comparsas, mas pelo que eu entendi, a mídia sempre joga de uma forma que faz com que a gente entenda errado, pelo que dá para entender de fato, os fatos reais, eles não ajudaram ele desde o começo, a trajetória dele veio vindo sozinho, do começo do Distrito Federal, após ele ter ceifado a vida das quatro pessoas da família, ele veio vindo com certeza já na intuição de ir para a fazenda desse ex-patrão dele, com certeza ele tinha, esse patrão dele devia alguma coisa muito grande para ele, eu acho que dá para vocês imaginarem, com certeza ele tem alguma pistolagem, alguma história de pistolagem junto desse patrão, então ele pensou, eu vou seguir, eu vou tentar seguir despistando os policiais que estão fechando o cerco contra mim, até chegar à fazenda, lá eu pego mais munição, ou então eu tento entrar em contato para tentar pedir a minha rendição, mas eu acredito que a rendição é zero a possibilidade, ele está tentando fazer história, essa é a questão, para vocês que estão aí acompanhando, ele estava com uma garruxa, mas eu nem sabia que tinha espingarda garruxa, para mim que só tinha revólver garruxa, tanto é que eu já vi uma, e é venenosa o desgramado, ele tinha uma espingardinha de garruxa e estava com 50 munições, mas isso o fazendeiro, que iria disponibilizar, dar isso para o Lázaro, então aí está, aí a gente já percebe o porquê que é tão difícil pegar ele, e o porquê que ele sempre estava com munição, dá para se tentar imaginar também que ele pode que muitas das vezes que acabava munição, que acabava alguma coisa, ele ia para a fazenda, mas eu acredito que não, porque se fosse dessa forma, desde o princípio, ele já tinha corrido para dentro dessa fazenda, se escondido lá, mas não, a gente percebe que ele estava sempre em chacras, tentando se aproximar da fazenda desse ex-patrão, para ter essa ajuda, até ele chegar com certeza demorou, porque não era perto, após ele ter chegado, aconteceu o que aconteceu, quase pegaram ele ontem, infelizmente não pegaram, pegaram apenas esses dois rapazes, esses dois senhores, olha a foto deles aí, vou tampar o zóio desse, que vocês sabem como é que é o Brasil, tudo é suspeito, nada é criminoso, nada é concreto, então, um, o mais velho é o dono da fazenda, tem o troco, e o outro é o caseiro, é o peão, ele estava cobertando, ajudando ele, eu acho que não vai demorar muito não, se Deus quiser, de verdade, vocês acham que eu estou fazendo vídeo aqui, eu estou gostando disso aqui, eu não estou não, eu estou aqui para trazer as notícias, isso aqui é um canal de notícias, de entretenimento, né, você aí que é meu inscrito mais antigo, me perdoe por estar fazendo esses vídeos agora, a programação vai voltar ao normal, quando isso tudo acabar, pode ter certeza, não fique bravo comigo, beleza, mas é isso, abração e até a próxima.